Chegamos, Búzios! Olha que lindo! A gente tá aqui na Rua das Pedras Procurando um local pra almoçar Pra morrer, tipo, ó Paramos nesse restaurante, ela abordou A gente vai pedir Cadê? Pedir essa parrilhada de Búzios Ó, nosso almoço chegou Batatinha frita, saladinha E já comi a entradinha Tá tudo sujo Pediu um suco de laranja também Essa vista aqui é sacanagem, hein? Aí a gente comeu Tá passeando aqui pela Rua das Pedras E vamos achar um hotel pra ficar Chegamos no hotel Aí a gente abre aqui Aí tem o banheiro Ah, tem uma banheira Aí saindo do banheiro tem esse espelhão E aí, vindo pra cá Tem o quarto Olha que lindo Eu amei esse quadro Ó, que lindo Cama espaçosa Aí tem uma mesinha Aqui Televisão Um guarda-roupa E aqui E aqui a varanda Ó Uau Olha a saída do nosso quarto Aí aqui tem vários quartinhos E lá No fim Beach Club Ó, esse aqui é praticamente o quintal do hotel Tem um clube que eles possuem parceria E aí A gente vai ficar aqui Olha que tem aquele beach club que a gente tá Que daí tem um hotel atrás E aí tem essa praiazinha aqui Faz parte do local Ó, a areia dela é meio rosada Meio vermelha E é mais água gelada, hein? Só que eu achei Ui Só que eu achei menos que a A do Rio Capital A gente tá voltando Porque a Marede parece Rio demais Aí não rola pra cá lá não Agora a gente tá indo Tomar café Pra mim a melhor parte É a cafeteria Parte da tarde, né Cafazinho da tarde Com o bolo Então Bora lá Olha o tamanho dessa farm Que a gente encontrou Aqui na Rua das Pedras Tem muita lojinha Famosinha aqui Ó, reserva Farm Ó Agora desse tamanho Que linda Decidimos tomar café aqui No Maria Maria Olha que bonitinho Uma vez de criança E ali tá o mar A gente vai pedir agora Nosso café Tem que ser esse nome Essa cafeteria, né? Olha que lindo Olha que bonitinho Agora eu não sei O que eu vou pedir Tô pensando em pegar um bolo Vamos ver aqui Ó, a gente pediu Essa torrada Que vem com Humus de beterraba Aí cebola Queijo Essas coisinhas Pediu um bolo de limão siciliano Com mertilo Foi 18 reais E um cafezinho expresso 8 reais Estávamos conhecendo a rua Vendo os restaurantes Quando do nada Bom dia Segundo dia de viagem Praticamente ainda tá no primeiro Porque como a gente chegou ontem de tarde, né? Aí, ó Aqui tá um sol pra cada um Ó A gente já acorda com luz na cara E tô indo fazer Tô indo tomar café Que é a melhor parte De toda viagem Café da manhã de hotel Aí já me arrumei E bora Ó o look que eu tô indo tomar café Esse topzinho É de quando a minha mãe tinha a minha idade Acabou ficando pra mim Aí eu coloquei esses shorts E aí depois eu volto E troco Eu já tô com a parte de baixo do biquíni E aí eu coloco a parte de cima Olha os pratinhos da princesa Pouca coisa, né? Isso aqui é meu Isso aqui é dele E tá tudo bem Sim, eu como tudo isso Queria eu grossar Coloquei Salsicha E ovo Tá muito bom Viemos conhecer A praia Que é tipo No fundo do hotel É Aí agora a gente quer ir lá pra Jeribá Pra ver se tem onda E bora então Chegamos aqui na praia de Jeribá Essa praia é muito conhecida Por ter ondas Pela galera que surfa Faz stand-up Já fica de alerta O estacionamento aqui Costuma custar entre 30 e 50 reais Mas É, tem alguns locais Que tem uma estrutura bacana Outros nem tanto Agora eu vou mostrar a praia É, não tem tanta onda agora Mas sei lá Que assim que a maré subir As ondas vão começar a chegar Olha Tá meio piscininha Aí tem uma galera ali Fazendo stand-up E Meu barquinho também Pessoal brincando aqui Olha aqui o cardápio Pra vocês terem uma noção de valores Os dentistas Os refeições E achei salgadinho um pouco O preço E aí se você não consumir nada Você paga a cadeira E o guarda-sol Caso consuma alguma coisa Você não precisa pagar Mas Tudo que É mais caro do que Você alugar Só De todos os lugares Que eu fui O que tá sendo assim Mais carinho assim De alimentação É a praia Na praia de Jeribá Na Índia Esses são os valores Não sei Ó Ontem no Centrinho Tinha um restaurante Melhor que o outro E os preços Variavam bem Mas era mais em conta Do que esses petícios Não sei Ó Eu tentei surfar Peguei duas ondas Mas chega Porque a água tá muito helada E eu escolhi Não sei quantos de água Tá lotada de água viva Eu só consegui pegar Duas ondinhas Deitada Ainda Não consegui ficar em pé Porque é a primeira vez Né Ó Uma água viva Pra mim isso aqui É a melhor comida de praia Que existe Eu não consigo vir Não comer Mas 13 reais aqui Ó O Leonardo foi surfar E a água viva Pegou ele Cadê ó Aqui O vermelho Daqui tudo O dó Viemos pro Centrinho agora Pra almoçar E olha aqui Os preços Dos passeios De barco Olha que lindo Tem cruzeiro fora aqui Que lindo O tanto que eu tô queimada Não tá escrito E eu passei protetor Olha isso Eu fiquei na sombra Passei protetor É Não fica então na sombra assim Né Mas Tá ardendo A barriga também Olha ela aqui Decidimos parar Nesse restaurante Que chama Buda Beach Club E a gente gostou bem Porque achou O ambiente bem agradável E a comida então Nem se falha A gente pediu uma paella De frutos do mar Que tava 200 reais E muito gostosa Voltamos pro hotel Aí a gente deu uma Cochiladinha E agora a gente Tá indo jantar E eu sigo Com a minha perna Extremamente queimada E tá ardendo Viu? E não é pouco Mas Vou ver se eu Acho alguma pomada Lá na Na cidade Pra passar Pra diminuir Tá ardendo demais E é isso Aí tá indo com esse look Ó, decidi fazer As trancinhas Viemos jantar Viemos jantar Aí metade é minha Porque é sem queijo E metade é dele Que é com queijo Já voltamos pro hotel E olha só Aqui dá pra ver melhor Ficou assim Eu gostei Fica diferente Aí as fotos Ficam diferentes também Meia noite agora E tinha gente chegando Ainda no centrinho Então Aqui a vida noturna É super agitada Principalmente lá no centrinho Agora vou dormir Preparar pra dormir Pra amanhã Eu nem sei o que é dieta Quando se trata De café da manhã De hotel Olha isso Bom dia Bom dia Bom dia Último dia De viagem E já acordei Já tomei café Eu pensei Que as trancinhas Não fossem durar Essa noite Mas durou E aí agora Tô aqui Numa parte do hotel E olha que vista feia Só que não É sacanagem Essa vista Eu não me canso De olhar Aí aqui tem o Beach Club E aqui Uma praia Lindo 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 Deus é perfeito Olha A Praia Brava É o quintal Do hotel O hotel aqui Aí a gente desce Aqui e tem a praia Só que ela não Fica muito cheia não E a maré sobe Aí não dá pra usar Aí tem esse caminho Até chegar lá Aqui já é lindo Por si só Como a gente vai mudar De hotel A gente decidiu Dar uma despedida Do hotel Dessa praia Olha a cor da água Super clarinha Que delícia Eu tô com tanta pomada Protetor solar No corpo Que tá tudo branco Aqui qualquer lugar É cenário Meu Deus Olha isso Perfeito Outra coisa interessante Daqui Dessa praia Olha a cor da areia É meio vermelha Rosada Agora a gente tá indo embora Dessa praia Pra ir pra outra Estamos indo pra praia Da ferradurinha Quando a gente Se depara com Isso aqui no caminho Olha que lindo Tive até que descer do carro Olha isso Ali embaixo É a praia da foca E é pra lá É a praia do forno Que lindo Ó Andando mais um pouquinho Tem esse mirante aqui Aí tem os banquinhos Pra sentar Tirar foto Tô admirada Ó E tem sempre alguém Com bug Muita gente aluga E tudo mais A gente não alugou Porque estamos aqui Pra descansar Pra conhecer Ó Mas é bem bacana Nós estamos chegando Na praia da ferradurinha O estacionamento Ele varia De 40, 50 reais E aí as barraquinhas Você paga a consumação Tive que colocar Uma blusa por cima Porque tá muito quente E chegamos Olha isso Que legal Ela é bem pequenininha O pessoal fazendo stand-up Ela é bem pequenininha mesmo Mas olha a cor dessa água Não precisa nem de filtro Conseguimos aqui Uma sombrinha com uma cadeira Bem de frente Que lindo E aqui Tem pedalinha Stand-up Mergulho Ui, tá quente Tá quente Uh Tem essa parte E essa Só que a maré sobe Aí tem que tomar cuidado Olha os valores Aqui na praia da ferradurinha Achei bem parecido Com a praia de ontem Quando gerar Aí os drinks Como tem que consumir A gente vai pedir esse aqui De frango com fritas Tá 150 Vou pedir algum suco também Eu entrei na água um pouco Mas eu só molhei daqui pra baixo Porque eu esqueci de tirar o rível De ontem E aí E eu tenho uma reunião mais tarde Então Não posso molhar muito Olha o nosso cantinho A gente ficou num lugar bom Na sombra E bem pertinho É porque aqui é tudo pertinho Não é pequenininho aqui Ele tem as pedras Ai Olha a tartaruga Essa praia é linda Ela é cheia de tartaruga Ai Olha a tartaruga Chegou o nosso frango Com batata Olha isso Eu achei pequeno Olha a minha mão Peguei o caiaque Olha ele nadando Olha o tanto que ele nadou Meu Deus Eu não aguentaria não Chegamos agora do caiaque Fui, aproveitei e peguei um milho Saímos da praia de ferradurinha Aí eu fiz a reunião no carro mesmo E agora a gente tá aqui em Jeribá Que o Leonardo gosta de surfar E aqui é um local de surf Considerações sobre as praias A alimentação e tudo mais Questão de alimentação A dica que eu dou é Almoce no centrinho Jante no centrinho Só que se você quiser comer na praia Do mesmo jeito Almoçar na praia Eu indico mais Jeribá Do que Ferradurinha Aqui pelo menos Pelo que eu consegui observar Pedir Aqui foi melhor do que Ferradurinha Só que lá A água é linda Aqui em Jeribá também é linda a praia A água Mas são propostas diferentes Só que como eu falei Questão de alimentação Vai pro centrinho Que não tem erro Centrinho A orla ali Maravilhosa Ontem a gente comeu uma paeja Gastou o valor De um petisco Praticamente Na praia Estava sensacional Como o Leonardo Como o Leonardo gostou muito De pegar um daqui Nós voltamos Só que a gente está sem hotel ainda Que a gente saiu daquele E estamos procurando outro Porque até então A gente vai ficar só até hoje aqui Mas amamos Búzios E vamos ficar mais um pouquinho A gente vai embora amanhã De manhã se Deus quiser E achamos um hotel E olha que bonitinho É mais simples que o outro Mas é muito bacana Muito legalzinho Cheguei Tomei banho Aí estou indo com esse look Cantar Elas me acompanham em tudo Porque eu só trouxe essa bolsa Nós viemos jantar Nesse restaurante Cantou E eu vou pedir O polvo grelhado Esse aqui E olha Ele é pé na areia Que delícia Pediu um suquinho de laranja De entradinha A gente pediu Steak Tartar Olha nosso jantar Que chique Que lindo Eu pedi o polvo E aqui Tem cuscuz marroquino Com passas E Qual o nome disso? Cordeira Cordeira Ó Uau Nós estamos aqui na Oli E olha o tanto Que Búzios Que Búzios Fica cheio De noite Não sei se dá pra enxergar Mas toda hora Tem gente passando ali Aqui tem os restaurantes Aqui é onde eu fiquei mais apaixonada No centrinho Na orla E já estou em casa Em jantar Em jantar O que que era aquilo? Tava surreal Surreal Aquele steak tartar Tava divino E aí a gente deu uma andadinha no centro E fomos pro hotel pra dormir Porque a gente queria sair cedo Voltar cedo Tanto é que a gente dormiu E acordou muito cedo Nem tomamos café da manhã de hotel E já viemos pro Rio E aqui em casa estamos, né? E agora Eu vou fazer uma coisa Que é tradição aqui em casa Todo lugar que a gente vai A gente tem o costume De comprar ima de geladeira Então A gente sempre vai colando, sabe? E isso é uma coisa Que eu indico pra todo mundo Que é muito gostoso Você comprar Você colar Você ver que Você já foi pra lá É muito gostoso Eu te garanto Então aqui está O meu ima de Búzios Vou colar na minha geladeira agora Tem alguns por lá Tem Arraial Tem Punta Cana Não tem todos Porque Alguns quebraram Eu tenho que comprar Tenho que voltar pra comprar Ou pedir pra alguém comprar, né? Mas eu vou mostrar Minha geladeira pra vocês Olha que bacana Minha geladeira Tô aqui com a de Búzios E ó É muito satisfatório Fazer isso aqui Ó Eu vou deixar bem aqui Fazer isso aqui Ai Que delícia Ó Tem de Búzios Tem de Porto Seguro Chile São Francisco do Sul Aqui Curitiba Prado Ubatuba Campos do Jordão Paraty Domingos Martins Gramado Eu não comprei de Gramado Esqueci Aí tem Canela Então alguns eu vou esquecendo Sabe? E aí Eu lembro depois Quando alguma amiga vai Ela compra Ou se eu voltar Eu compro Ó Argentina Os locais que a gente costuma Ir pra casa da minha família Da família do Leonardo Assim A gente não comprou Mas eu quero comprar Sabe? Porque faz parte, né? Da história das viagens Por mais que É... Seja uma viagem Que a gente vai pra Pra ver família Não deixa de ser uma viagem, né? Não deixa de ser momentos Que rolaram por ali Lembranças Então eu quero começar a comprar Até dessas cidades Tipo Sorocaba Governador Baladares BH Vitória Espírito Santo Que são lugares Que a gente costuma ir Com frequência Por conta da nossa família E a gente não compra Mas eu quero começar a comprar E colar aqui Enfim Isso é uma coisa que eu indico Pra todo mundo Que é maravilhoso É delicioso Colar isso aqui, ó E check Já fui E vou voltar Se Deus quiser Mas enfim Muito obrigada Por você ter assistido esse vídeo Espero que você tenha gostado Se você não é inscrito no canal Já deixa o seu like Se inscreve Ativa as notificações Pra você ficar por dentro de tudo E me segue nas redes sociais Me segue lá no Instagram Arroba Maria Nunes P underline Pra você ficar por dentro de tudo de fato E me acompanha por lá também Tá bom? Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Um beijo E tchau Tchau